Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo aqui de Horizon Zero Dawn, nosso episódio número 12. Dessa vez nós vamos entrar aqui nas instalações do projeto Zero Dawn. Talvez finalmente descobri o que cacete era esse projeto Zero Dawn. Então vamos clicar aqui em entrar. Vamos entrar. Eu realmente espero que a gente consiga umas respostas, já estão uns dois episódios só para conseguir elas. Então se tudo der certo, vamos consegui-las. É porque eu tenho foco, né? Na real ele também tem. Eu acho que tem, não sei. Ah, ok ou não? Problema, problema. Juro que não vou ouvir. Calado. Deve ter outro jeito. Ei, Elizabeth Sobeck aqui, solicitando acesso. Acesso requisitado. Funções de comando disponíveis. Você quer prosseguir? Quero. Deixa eu passar pela porta. Analisando. Acesso primário indisponível por falha mecânica. Procedimento de vazão emergencial disponível. Você quer prosseguir? Sim. Mas não emergencial autorizada. Ela é praticamente uma hacker, só que a diferença é que ela não sabe muito de tecnologia. E... E... Que otário silence. Ok, queria mostrar pra vocês uma coisa que eu vi. E mano, essa missão aqui... Dá 10.500 XP. Nossa, vou ficar... Nossa, mano, é um monte de XP. Bem-vindo ao Projeto Zero Dawn. Ai, ai, ai. Tudo certo. É, gente, você já sabia, no caso. Diversas falhas. Mano, eu tô com 500 de vida porque eu tô nível 30, né? Eu fiz uma série de quests. Inclusive, eu fiz upgrade aqui no meu arco. Aqui, ó. Opa. Aqui no meu arco, ele comporta 60 flashes de cada. Peguei também uns recursos. Embora eu queira... Na real, eu... Lança corda? O que que é isso aqui? Lança corda? Eu nem sabia que eu tinha essa arma. Nem reparei. Enfim, mas... O que que eu ia falar mesmo? Não sei. Se eu sei que temos isso aqui de habilidades... O que que a gente pode pegar aqui? Desarme a armadilha. Isso é muito bom. Enfim... Aqui, ó. A minha capacidade de... A minha capacidade de recurso e de arco do caçador, aliás... Tá no máximo. Ou seja, posso comportar muitos recursos... E muita coisa mesmo. Tenho muita vela. Até aqui, eu tô segurando muita vela. Enfim, eu farmei bastante, né? Vida também. Como assim? Mensagem de texto. É possível melhorar a proteção de ruídos? A maioria dos candidatos ficam em silêncio. Por favor, proceda para a sala. Use a avisação 1. Para ver, como é que o resultado em relação ao propósito de sua virtude. E era esse lugar. É, pois é. Z, D, O, U. Zero Down 1, no caso. O louco. É dos Estados Unidos da América mesmo. Os Estados Unidos da América. Sei que ouviram os humores. Que o Zero Down é um projeto ultra-secreto de super-armos. A tecnologia malagrosa vai nos salvar da Praga Faro. Praga Faro. Ué. Quando a falha foi identificada, já era tarde demais. Nada poderia deter a Praga Faro. Nada pode. Os robôs continuarão a se replicar e a devorar a biosfera. A vida na Terra será destruída. Nosso planeta será reduzido a uma esfera infértil. A extinção global é inevitável. Podemos destruir quantos for. Os robôs seguem se replicando exponencialmente. Com os códigos de desativação, desligaríamos todos. O enxame todo. Mas já que os protocolos criptográficos deles usam ondas polifásicas entrelaçadas, decifrar o código levaria meio séculos. Que bosta. Nossa. Então, tenhamos 16 meses. Com certeza não é uma opção para sobreviver. A destruição de uma biosfera não é o tipo de apocalipse que você pode esperar acabar em um abrigo ou estação espacial. Não haverá mais terra para viver. Apenas uma rocha tóxica e estéreo com milhões de robôs Faro nela. Hibernando. Esperando algo para comer. É a terrível verdade por trás da operação Vitória Permanente. Eu menti. Que não é Vitória no caso. Para o pessoal nas instalações do Zero Dawn, né? O dia zero. Dia em que a vida na Terra será extinta, está chegando. Não podemos detê-lo. A esperança do Zero Dawn é de que algo novo possa surgir depois. A Elizabeth aí. Eu deixarei para a Elizabeth Solbeck lançar espiritais de luz na escuridão. Eris, desliga. Interessante, inter... Opa. Vai logo! Muito interessante. Eu não sei, mano. É tipo uma tumba, né, amigo? Calma aí, calma aí. Tá ok. É... Onde nós temos amiguinhos aqui? Deixa eu marcar todo mundo, né? Vocês sabem como é? Por que você não vai olhar ali, hein? Ninguém viu nada. Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada. Caramba, essa estrutura é muito bizarra. Vão. Vocês não vão? Ele tá com uma metralhadora daquelas? Vai logo! Onde é que eles estão? Mano, eu tô ficando... Não é assim. Vai ali, então. Você não vai, meu? Mano, eu tô ficando... Vai. Meu. Tá, deixa eu só Fazer o seguinte aqui Dei aqui Ótimo A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui Vamos fabricar algumas flechinhas Ali, não é mesmo? Só no caso de quando der errado Porque não tenha dúvidas que Isso vai dar errado É Ok, acho que é uma adaptação ali da nossa amiga metralhadora Pode vir Esse aqui, ele vai ter que vir até aqui Na real Calma Não explodiu Boa Caramba Ele tá escondido ali atrás? Eu não sei O que que é ele e o que que não é ali Tá ligado? Nice Até eu tinha essa arma aqui também, né? Meio bosta Amuleto polido antigo Ah, mano, deixa eu até pegar essa Esse cabo explosivo aqui, cê é louco Não vou desperdiçar nada agora Tem as habilidades de aproveitamento Não posso entrar ali, eu acho Bem, vamos ver É, deve tá por aqui o meu caminho Eu Não, não Aquilo é arma ruim Deve tá por aqui o meu caminho, eu suponho, né? Já que eles estavam pra cá Opa, pera Capitão Okilo Tem certeza que agora você entende a urgência em te trazermos aqui, senhorita Okilo Capitão Okilo Está tentando me agradecer por não tentar resistir? Acredito que não conseguiríamos negociar uma solução de automática Quando se tratava com a gente do meu país Quem chegava pra negociar sempre um enxame Metalúrgica Internacional Comando de robôs dos Estados Unidos As marcas mudavam, mas os robôs eram os mesmos Você tem uma experiência conciliável em conflitos entre humanos e robôs? Sim E tem O louco Reprodução, ok Tá aí Nice Vou ficar quieto por enquanto, tá? A praga Faro está devorando a biosfera A própria vida vai deixar de existir Mas precisa acabar assim? E se a vida tivesse um futuro? E se criássemos um tipo de semente Que pudesse, num planeta morto Germinar uma nova vida? Esse é o alvo O sonho Do projeto Zero Dawn Um sistema super inteligente e automatizado De terraformação completa Para trazer a vida após a morte O que um sistema assim requer? Para começar Uma Iá de verdade E total capacidade de tomar As trilhões de decisões necessárias Para reconstruir a biosfera Uma guardia índole Será que está cercada E reforçada Por uma rede abrangente De funções subordinadas Pensem nelas Como extensões Da mente de Gaia Cada uma Dedicada a um propósito Apolo? Pera Então Poseidon Cada extensão dessa Tem um Cada extensão dessa Tem o nome de um deus Deus grego Deus da mitologia Sei lá Que cuida de uma função específica Se for isso E tipo For uma mitologia Tipo assim Isso vai ser muito legal Nossa Nossa É muito legal Eleutia Efesto Efesto Sei lá Não é preciso construir Todo o sistema Eta Hades Hades Gaia Minerva Efesto Aeter Não conheço Poseidon Demeter Artemis Eleutia Apolo E Hades Da hora A beleza de um sistema De terraformação Todo automatizado É que ele Se constrói Agora Nos próximos dias Vocês verão Como essas funções Todas essas peças Em que vocês trabalharão Se encaixem Como vamos correr Para executar As iniciativas de colheita Criar o software Construir instalações E tecnologia Como vamos trancar E proteger tudo Antes que o inevitável Ocorra Mas o mais importante Vão saber como O mundo não vai acabar Como Gaia vai gerar Códigos de desativação Que o general Harris falou E construir equipamentos Necessários para transmiti-los Desativando os robôs Faro para sempre Como Gaia vai construir E também imaginar Todo e qualquer robô Para fazer o trabalho Ao longo dos séculos Os robôs Nossa Que da hora Da hora Só que eles não aprenderam Ou aprenderam O mais importante Como não repetir Nossos erros Porque não é um sonho Impossível Está ao nosso alcance Se nós trabalharmos Sem parar por nada Até conseguirmos Não podemos evitar A extinção Mas se me ajudarem Me ajudarem a Gaia Garantiremos o futuro Venham Vamos tornar isso Real Genial Muito louco Muito louco A máquina de criação Ah não Não importa o que passa Não morra Estou tão confuso Quanto você Ah ótimo Não sei o que Que eu Aham Essas flechas aqui Elas também são bem baratas Elas só consomem Mais recursos Devem consumir Tipo Dez vezes mais recursos Então deve valer a pena Só que eu também Não vou sentir falta Dos recursos Elas são muito fortes E aí Tô Então não estou Escutando mais nada Mas tudo bem Não, não, não Não quero Tem mais algo para cá, talvez? Que os dados aqui devem ser bem importantes. Registro Travis Tate. É verdade. Cristina Suvei. Giro down. É uma... Eu não sei. Acho que eu apertei o triângulo e eu fiz parar de funcionar. Tá. Tá. É esquerda para cima, esquerda para baixo, direita. Tá, então é esquerda. Esquerda. Para baixo, direita, correto? Daí é aqui. GG. Yeah boy! Calma. Então tem que instalar a energia da porta de novo. Deixa eu só ouvir isso aqui. Mas por que eles deixaram esses focos aqui? Esses focos são parte do Apolo? Que é para a gente obter o conhecimento deles? Pode ser? Estou ouvindo a energia da porta. Se quiser isso direito, não te buscar outra emção. Não eu. Parque-a desligando. Ué? Restore a energia da porta. Para falar é fácil, né? Deixa eu entrar aqui para ver se tem algo aqui. E... Deve ter, no caso. Ou é... Ok. Aqui, ó. Estava... Estava me mostrando isso o tempo todo. Agora a gente vem aqui, ó. Eu dou um dash. Daí eu volto aqui, ó. Daí eu... É... Insiro aqui. E agora... Tá, mas qual é a ordem? Tá, é para cima. O que que... O que está acontecendo com essas coisas que elas estão fazendo barulho? Tá, é para baixo. Daí direita e para cima. Não. Cima. Ué. Não está tudo certo? Está tudo certo, ué? Ué. Configurações transpostas. Ah. Ah. Não entendi. Por que não está funcionando? Se é exatamente isso que está aqui. Bem, eu vou copiar o do outro, correto? Não. Não vou, ok. Então, eu não sei, né? Como é que eu vou saber, então? Ah. Como que eu vou saber? Como é que eu vou saber isso aqui? Eu tenho que adivinhar isso aqui? O que que isso aqui se tornou? Bem, eu vou fazer exatamente o contrário do que está ali, então. Bem, não tem como saber, então... Vou chutar mesmo. Caramba, mano. Esse jogo dá uns vacilos muito bizarro de vez em quando, né? Para cima. Esquerda e para cima. Olha, não tem como saber aí, né? Erro detectado. Ah, ótimo, hein? Aham. Ah, vou botar um erro, daí eu vou trollar o jogador. Caramba, mano. Que coisa chata, sério. Bem, eu vou fazer o contrário, então. Esse aqui para cima. Não acho que eu vou ficar preso nisso aqui, mano. Aqui, ó. Cima, esquerda. Não faz o menor sentido isso. Eu estou muito triste. Daí, para baixo, correto? Está para baixo? Para baixo. Daí, direita e para cima. É isso. Mano, eu vou... O que que está acontecendo aqui? Nossa, eu estou... Sabe o que que eu percebi? Eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Uou! Olha só que engraçados. Está ao contrário. Caramba, hein? Eles são engraçadinhos mesmo. Eles são... Tipo, top comédia do Brasil, assim, tá ligado? Eles são muito engraçadinhos, a Guerrilla Games. Sério, eu estou muito entretido com a piada que eles fizeram, hein? Direita e para baixo daí. Realmente é muito boa a piada. Vai se ferrar. Por trás da porta? Fiz um unboxing da porta? Ah, ótimo. Estão aqui. Evite contato. As cordas de São Paulo. Gaia, lá em cima. No segundo andar. Chega lá. De que adiantou evitar o contato? Sério? Sério? Sério, madame. O que que tá acontecendo, mano? Por que que tá? Parece uma música, daquelas músicas trap muito loucas, tá ligado, né? Aquelas que começam a falar assim, daí o cara começa a falar assim, daí é só ele anunciando. Enquanto isso... Ah, tem gente lá em cima também. Ah, bom. Nossa, daí eu gosto. Ah, ótimo. Aí que eu gosto, né, meu? Ah, é? Vem então atrás de mim, vem. Mano, o que que esse cara tá fazendo ali, mano? Você tá fucking shotting me, boy. Que assombra seu pai. Ah, ótimo. Muito, muito bom mirar assim. Preciso pegar uma recarga melhor na minha habilidade de parar o tempo. Que eu acho que tá muito ruim, mano. O que é isso? Ah, ótimo, hein? Haha. Oh, não. Pera, 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 pera. Esse aqui é a madilheira que eu tô, né? Ah, ok. Ok. Oh, mano. Para. Deixa eu ver o que que ele dropou aqui. Dropou um cristal de resina. Muito bom, hein, meu? Nossa. Assim que eu jogo esse jogo. Na real, eu vou fazer isso com... Esses outros aqui. Para, por favor. Ah, por favor. A sala está liberada. Por enquanto, pelo menos. Então, se mexa. Você precisa achar, cara. E esse é o Hefesto. Hefesto, ok. Aham. Então, o Hefesto que criou os robôs, correto? Então, pera, isso aqui vai ter todos os deuses, entre aspas? Vocês devem ter notado que só temos um terço de dinheiro de robótica. O resto, especialistas em cognição de máquina, holística e virtual. Então, eles vão criar um engenheiro, basicamente. Porque nós não ficaremos encarregados de projetar e construir robôs. O Hefesto vai ficar, né? Sobrecarregar a Gaia com designos obsoletos de vários séculos atrás. Perda de tempo. Deve fazer uma... Uma... Um machine learning. É. Machine learning para a Gaia, entre aspas, construir os robôs. Não importa o robô, seja qual for seu propósito, criado e fabricado em um estalar de dedos. Dela. Os dedos dela. Ok. O Hefesto não é bem no nosso... É porque o Hefesto, não me engano, era um ferreiro, né? Na mitologia. Ah. Uhum. Nice. Da hora. Simulações, ela faz algumas coisas bem criativas, como montagem fractal e animais com morfologia. Os designs dela não vão receber prêmio ali em tão cedo. Mas olha, ninguém nasce sabendo, né? Então, é isso. Ainda falta começar. Vamos nessa. Eu não entendo. Qual parte? Algumas delas são um pouco técnicas. Olá. Se interromper de regras, é para o Hefesto. Como a própria nova já fez, ele terá a função subordinada usada pela Gaia para fazer toneladas e toneladas de robôs. Servirá como forja. Ah, mano, eu não sei. Ah, mano, cala a boca, cacete. Especialista recognação de máquina e unifico virtual, essas forças sempre pessoalmente... Bom, é porque nós não ficamos encarregados de projetar e construir uma boa. Jamais iria nem querer. É. Bem, acho que só tinha um Hefesto para a gente ver agora, então, né? Queria ver todos, só que não tem todos para ver. Eu já ouvi aquilo dali, né? Cacete. Se desistalar aqui alguma coisa, incomodam, né? Eu tô ali em cima, então. E ali tá o projetor, ok. Eu tô ali em cima é bom, né? Mais gente da Eclipse, cacete. Aham. Aham. Acho que eu chego, tipo, a atacar o pessoal. Porque não tem nenhuma... Abertura aqui. Ok. Temos um outro rolo projetor. Bem-vindo ao Apolo. Apolo, ok. Vamos ver. Aham. 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 Quais? Áreas berçárias. Seria tipo uns bunkers, né? Ó, louco. 42 zettabytes de dados em mandarim, inglês, espanhol e inglês. Zettabytes. Terceira. A transferência e codificação desses dados para um DNA encapsulado em fósseis sintéticos. Um único meio com espaço e durabilidade suficientes para protegê-los da degradação dos séculos que virão. E então, finalmente, o desenvolvimento de interface holográfica e de emenda ludificada, com as quais o futuro irá interagir com o Apolo. Passando por módulos de aprendizagem heurística. Evoluindo o conhecimento e as técnicas que precisarão para controlar o sistema de terraformação. E esse é o futuro para o qual nossos esforços estarão direcionados. Não apenas preservar o nosso passado, mas cultivar a semente de uma nova árvore de conhecimento. Aham. Bem-vindo. Vamos começar. Acabou. Ok. Então, Apolo, não é mesmo? Apolo é do conhecimento, então, né? Ali dentro devia ter o conhecimento e tudo mais, e as coisas do Apolo. Enfim, as veias dali de cima, então. Não deve ter nada para cá, correto? Embora tenha algo aqui. NA encapsulado. Ok. Deixa eu só... Vou vir aqui, né? Deixa eu só... Não. Vamos lá. O que é isso? Ah, ótimo. Nossa, muito bom, hein? Meu Deus, muito bom. Parabéns, hein, Eloy? Essa mulher não acerta tiro. Não é possível. Deixa eu até vir aqui e aqui. Aham. Daí aqui e aqui. Daí agora eu faço assim, ó. Nice. Ó, quem quiser me peitar vai ter que vir aqui, ó. Ainda tem mais. Tudo bem. Mas. E por fim, deixa eu fazer um grande aqui. Que é tipo, garantia mesmo. Atualização da pola, como assim? Ok. E aí? Vem. Você não quer vir? Não, não, não. Ah, eu também tenho fogo. Você quer fogo? Tá bom. Toma fogo aí, otário. Mó, otário. Escondem de você o quê, parceiro? Vamos, vem. Você é o único que resta aqui. Desiste logo. Seria da hora se eles se entregassem, tá ligado? Desse tipo, informação. Ou sei lá. Sobre, sei lá. Não sei. Ah, eu pulei o alto sem querer. Bem, acho que não tem nenhum holograma daqueles aqui, né? Eram umas oito, é, uns oito compartimentos pra Gaia, né? Agora, quais eu não sei. Quer dizer, eu sei, tipo, Poseidon e tudo mais. Não vi Zeus. Seria interessante, tipo, formas de gerar energia. Tipo, poderia ser, não sei quem que vai tratar disso, né? Mas tudo bem. Pois é, quem? A Wadges. Que? Então foi esse cara que criou o Wadges. O Wadges. Uhum. Vamos ver o que deu errado. É, uma... É, bizarro. Não, é não. Viu? Ah, entendi, entendi, entendi. Isso aqui não funciona assim, né? Não tá funcionando assim, pelo menos. Aqui há 200 anos e essa nova biosfera que você criou saiu toda errada. Os álcooles dispararam florestas coníferas erudidas sob a força de tempestades que afogariam até o Noé. É o caos. Um peão rodando e quase caindo. Agora o que vai fazer? Liberar organismos de fase 1 nessa confusão? Trouxe aqui o CO2 e o metano deles equilibrem o que você começou? Não, não. O que você vai fazer, Gaia, é se afastar enquanto o Hades se encarrega do que você não consegue fazer por amar a vida e protegê-la demais. Que é queimar a porcaria dessa confusão que chama de biosfera. É, isso aqui é meio perigoso, assim não funciona muito bem. É bizarro. Entendi. Da hora, assim, isso aqui não funcionou muito bem, né? Deve haver algum bug, né? Ok. Ok, 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 ok. Ao vazio. É um puta bug, né? Abuso de arquivos? Seu... Ah não, eu envio o 666. Ah não. Então aqueles titãs são faro mesmo, né? Da hora. O rei e elite, ok, vamos ver. Aham. Ok, pode falar. Como assim? Como assim? Um retrato da diversidade genética humana, literalmente congelado no tempo. A quinta essência genética da nossa espécie. A quinta essência genética da nossa espécie, imutável. Na minha supervisão, nossas atividades seguirão as disposições para clones de 2034 e os acordos de Raleigh de 2048. Isso pode soar estranho ou até mesmo irrelevante para você, dadas as nossas circunstâncias. Mas, sendo um dos autores dos acordos, não é nada irrelevante para mim. Os desafios práticos à nossa frente são de grande dimensão e complexidade, mas não insuperáveis. Então, coletar e armazenar os imutos em escala global, aperfeiçoar as tecnologias exogênicas, desenvolver e melhorar os servidores... Eles, basicamente, fizeram um in vitro supremo, assim, um in vitro geral, basicamente, para todo mundo. Vamos começar! São tipo... Úteros, é? É isso. Farzeneth, modelo K. Ok, então são berçários. Foi aqui que a nova espécie, no caso, a espécie humana, foi preservada, então. Quem se lembra, meu? Não dá pra ler aí, quem pausar consegue ler, olha só. Que bosta. Não dá pra vir aqui. E... Pois é. Ela disse. Então, a montanha da mãe de todos. Era um descanso. Só há uma forma de termos certeza. A porta não abre. Algum problema com o tal de registro alfa corrompido. Preciso vasculhar a sala da ilha, Tatiana. Ok. Fazer o famoso parkour, né? Da hora que esse metal aqui se preservou, tá ligado? É cômico, né? Quero ver os outros robôs, meu. Arma do Heralta da Morte, o que é? Encontra a entrada do escritório da senhora em a Sobek. Na lógica pura, não basta, Ted. Pra ter sucesso, Gaia vai precisar se envolver nisso totalmente, sem portar. E se perder o controle? Ainda não aprendemos com nossos enganos? Seus enganos, você quis dizer? Como cria um ponto fraco, né? Que isso, a Gaia é uma bola. Olha a Gaia. Oi, Gaia. Lages, né? Quer dizer, Desceram o neutralizador do trabalho dela, né? Ok. Liz. Liz de Elizabeth mesmo, né? Algo que foi removido. Tô louco, ó. 13 de janeiro de 66. Não está tudo bem, né? Está tudo certo? Estou bem. Entendo que as circunstâncias nos forcem a iniciar antes do previsto. Mas os subsistemas estão funcionando. As chances estão a nosso favor. Arrombar a porta. Então isso aqui já foi quando o planeta já estava acabado, praticamente. Examinho o terminal da Elizabeth. Ok, calma. Odisseia falhou. Missão Odisseia falhou. Zero down. É, é né? Temos um problema daí. Praticamente o ArtDog. Você sabe os segredos de trás. Nossa, não é muito hack. Ela é Eloy. Talvez... 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 Nossa. Uma granada. Ferrou. O que ele vai fazer? Ele vai me botar na arena, né? Ele... É. Nossa. Por quê? Por quê? Eu tô mesmo, nossa. Olha ele sem máscara. Parece o Shao Kahn, mano. Nunca duvidei do meu destino. Até você aparecer. Descobriu a verdade, né? Quando soube que você sobreviveu, uma turma se alojou na minha mente. Tão certo quanto o sol nasce e se põe todo dia, aqueles que quero matar morrem. É, parece o Shao Kahn sem máscara também. Como? Por quê? A cada escavação que atacou, cada soldado real que matou, essa dúvida incômoda cresceu. Eu penso no momento que minha faca porou seu pescoço. Um giro. Um simples puxão da faca que você teria sangrado. No massacre, eu tenho experiência. Por que hesitar? Por que falhar no meu destino? Que é me matar de tédio. Eu prefiro que me mate logo. Ah, não. Não temos pressa, você e eu. Não agora. Que tal alguma tortura física pra me distrair da sua voz? Naquele momento, na montanha, eu queria matá-lo. Porque eu sou muito bonito, eu tenho o cabelo. Porém, não matei. Muito bom. Por que? Lindo. Esse fracasso confundiu minha cabeça. Assombrou cada passo. Foi só quando eu capturei você, lá naquele lugar, que eu finalmente enxerguei o plano do sol gravado em detalhes ao longo da série de eventos. Tinha que sobreviver naquele dia, na montanha. Tinha que interferir nas escavações e matar meus homens. Por outro lado, eu tinha que capturar você. Aqui. Para que possa morrer e servir de sacrifício para o sol. Tá bom. Tá bom. Isso é um capanga. Me poupa de justificativas religiosas. Pode disfarçar sua crueldade com palavras e roupa sagrada se quiser. Mas lá no fundo, você é só um assassino. Ofensa estranha dentro de você. Você se tornou uma assassina em tanto, criança. Eu mato assassinos. É o que faço. Mas não espero que você entenda a diferença. A Hades é uma máquina antiga. Não há sombra enterrada do mito dos caixos. Ele não liga para a meridiana. Ele quer acabar com tudo. Eles construíram toda uma religião em cima disso, né? É o escravo leal deles. Eu não sinto a sombra enterrada. Mas o sol assombra. As metades da natureza juntas numa causa. Sombra e sol. Trevas. Tá bom. Você realmente não percebe o quão ridículo isso sou. Você deixou de servir o rei sol insano e homicida Para servir uma máquina insana e homicida. Só assombando cada vez mais. E não ver. Vou me lembrar dessas palavras quando o seu corpo queimar. O que restar dele? Você não consegue entender. Estou certo que dominei você. E minhas dúvidas. E com a certeza da crença, vem uma força empatada. Tá bom, mano. O cara é chato. ...de comprovar sua fé. Veja que essas coisas funcionam como espera. O círculo se fechou. Cada elemento em seu devido lugar. Exatamente onde deveria. A fé errática na jaula vai servir seu real propósito. O sacrifício animal. Oh, falando de sacrifício. Esqueci de lhe dizer. Depois que derrubou a rede do índice. Enviei mensageiros para o liste. Para reunir forças lá. Nossa. Nossa. Eu ordenei a morte dos Nora. Nossa. 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 É assim. É, né? Temos esse pequeno problema daí. Não só arruinou a si mesma, mas a toda uma tribo. Não consegue ver o julgamento abrasador do sol nesses eventos? Seu foco. Que dispositivo potente. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ainda assim. Tão braço. Nossa. Como pode ver. Esta vez. Eu não hesitei. Eu já. Direi completamente a faca. Ok. Quem que eles vão trazer aqui? Eles vão me botar contra aquele rinoceronte? Um novo dia há de nascer. E quando nascer. Um novo dia há de nascer. E Santa Meridiana será nossa outra vez. Com isso. Eu. Me tornei um instrumento de profecia. As forças da natureza juntas por uma causa. Sombra e sol. Trevas e luz. Noite. Que escutam ele bem. Que isso. Vamos botar para lutar com os corruptores. É isso. Vão corromper o bicho. Tchau. Há muitos anos, ao consagrar esta grande areia, o Chiron Radiante ordenou que os incrédulos fossem mortos sob os gastos do Brutamonte. Glorioso é o Brutamonte sobre os olhos do sol. E mais glorioso ainda, quando incluído no poder da som. E esta aqui, Sonsa e Sorrateira, seja a primeira a morrer. E ela seja a primeira de milhares. O que ele vai fazer, mano? Esse cara é muito louco. Minha roupa ainda. Ah, ótimo. Opa. Só para tirar o print da thumbnail. Eu estou sem arma? O que? Tá. Tá, calma. Tá, até acabei minha missão. Ok. Tá, calma, calma. Tá, eu vou tentar fazer ele quebrar esses pilares. Meu Deus, eu vou morrer. Dá para eu chamar a minha montaria. Não dá no caso, né? Vem, vem, vem. Vem aqui, vem. Quebra isso aqui, quebra. Quebra isso aqui, vai. Nice. Boa. Vem aqui, correto? Tá, caiu meus... Minhas armas, pelo menos. Aê. Nice. Então, engatou uma missão na outra. Porque não tem como eu sair desse negócio aqui e ir para outros lugares. Acho que eu estou numa batalha, né? Então, da hora. Ah, eu vou conquistar essa torcida. Se querem apostar... Quantos mil reais, hein? Ah, ótimo. Estou sem o foco ainda. Opa! Ah, flechas congelantes. Não tenho. Tem esse bagulho lacerante aqui. Eu não sei o que que é. Nice. Acho que esse negócio lacerante é para remover os componentes, né? Então... Ok, cê é louco? Opa, dei uma pequena... Errada aqui. Nice. Nice. Eita. Ahm... Ok, ele fez tipo um... Não sei. Eu vou tentar... Não para de falar, Eloy. Se concentra aí, cacete. Tá, temos... Flama e alguns... Cacos. Daí aqui temos... Uma lente de devastador, que... É... Carinha. Uma vela, ótimo. Só estou testando aqui se dá para morrer no jogo. Vou fazer uma review aqui do jogo, tá ligado? Tipo... Se o sistema de morte no jogo está balanceado. E tudo mais. Nice. Ah, ótimo. Virou aquela britadeira, tá ligado? Oh, meu. Dá para acertar no rabo? Não dá. Na real... Opa! Ah... Que batalha, hein? Nice. Agora para finalizar... Vai até fazer assim, ó. 7.000 XP, ok? Nem precisei. Quero lutar o Brutamonte. Não vai dar, ok? Sou forte. Qual foi? Ah, bom. Estou ferrado, assim. Esses bichos são chatos pra cacete. Não, não, não. Não tentei lá. Eita. O Silen. Ah, ele converte bicho também, hein? Da hora. Oh, loucos. Devastadores aí também. Da hora. É, ele era do... 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 Do Eclipse, sim. O Silen, né? Da hora. Então a gente vê ele pessoalmente agora. Ótimo. O cara instalou um backdoor no meu bagulho. Um keylogger. Só que diferente. O papai te ama muito mesmo, filha. Você realmente se esqueça pra eu não gostar de você, Thayne. Mas acho que preciso disso. Deve ir ao lugar onde nasceu. Talvez descubra o que você. É. Conhecer a máquina que me trouxe a esse mundo. Segundo você. Vou embora. Espera. Sim. Você converte máquinas? Desde quando você converte máquinas? Desde que você descobriu a técnica. Tive que destruir um povo. Ele... Ele tava me vendo todo esse tempo, cacete. Mas o seu exemplo me mostrou como fazer isso. Mas é um benefício de monitorar suas atividades por meio do corpo. Na verdade, a lógica básica da técnica não é muito diferente dos vídeos praticados pelos planetas chamais. Mas é óbvio, bem mais avançada. Legal. Não entendi o que, eu acho. Hum... O Alice reconheceu você. Você me disse que ajudou o Eclipse. Não disse que conhecia o homem que matou o meu... Que quase me matou. Agora você sabe. Esse homem é uma grande ameaça. Então vamos fazer de tudo para garantir que ele a desfazasse. Ok. Como me encontrou. Ah, para. É o meio de... Ah, ok. Eu não tinha certeza se ele ia me pegar, tá ligado? Tá. Vamos ajudar os Nora, então. Então, a gente vai lá, tipo... Defendendo os Nora, da hora. Só para o Eclipse para atacar a Terra Sagrada dos Nora. A tribo já está fraca. Não terão a menor chance. Você deveria vir comigo. De jeito nenhum. Tenho preparações a fazer longe daqui. Que tipo de... Quando chegar a hora, entro em contato. Ok. Depois entro em contato. Pera, o quê? Quando chegar a hora, entro em contato. Em contato. Depois entro em contato. Você pensa em tudo, não é? Alguém tem que pensar, Meloide. Quando estava recuperando o registro Alpha no abrigo de Zilardão, fui cruel sem razão. Pro seu bem. Tomara que tenha alguém esperando por você lá dentro da montanha. Não uma coisa. Alguém. Ok. Olha que fluida. Essa cutscene, não é mesmo? Enfim. A gente vai lá para os Nora agora. Eu suponho. Na nossa próxima missão principal, que se chamou Coração dos Nora, correto? A gente tem que defender aí. Deve dar dois mil de SP. Caramba. Enfim. Eu fiz bastante quest secundária em off. Acho que vocês conseguem ver aqui. Tem bastante quest secundária já. Então... Quando a gente puder. No caso, quando eu puder, eu chego lá. No caso, eu não vou ficar tão perto assim. Eu acho que já deve começar a quest. Eu vou ir por aqui, tá ligado? Que não deve começar a quest ainda. Mas de qualquer forma, muito obrigado a vocês assistirem esse vídeo. Gostei muito. Interessante demais o que aconteceu. O jogo tá ficando muito bom. Não que não fosse bom, mas é isso aí. Enfim. Até logo. Tchau, tchau.